Ezequiel 40 apresenta uma longa visão, que se estende até o capítulo 42. Provavelmente, a visão data do ano 572 a.C. Em visão, o profeta é transportado à terra de Israel e posto sobre um alto monte, de onde ele consegue contemplar o novo templo. Um anjo lhe aparece para lhe descrever as várias partes do edifício, seus serviços e os ministrantes. A visão encerra com a divisão da terra entre as doze tribos de Israel. O capítulo 40 descreve alguns componentes do templo. Por exemplo, versos 5 a 16, o muro exterior e a porta que olhava para o oriente. Versos 17 a 27, o atro exterior e as restantes portas. Versos 28 a 47, o átrio interior e suas câmaras. E versos 48 e 49, o vestíbulo do templo. Há preciosas lições que podem ser aprendidas na leitura de hoje. Eu quero destacar duas. O verso 3 fala de medida. Da perspectiva espiritual, o ato de medir nos fala de inteligência, proporção, organização e beleza. Isso é essencial em nossa adoração no templo. O verso 44 fala da presença de cantores no templo. Os cantores e a música são essenciais na adoração a Deus. Mas os cantores e a música não devem ser o objeto da adoração. Deus deve ser o propósito e objetivo último da nossa adoração, o mais importante. Cantores não devem ser cultuados, paparicados, exaltados, apresentados como se fossem estrelas. Cantores são apenas pessoas a serviço do louvor e engrandecimento de Deus. O templo de Ezequiel é grandioso porque é o lugar de encontro com o grande Deus. Você também tem adorado a Deus no templo, certo? Que bom! Na sua adoração, lembre, Deus é o objetivo mais importante da nossa adoração, porque Ele é grandioso e porque Ele é perfeito. Que Deus abençoe você neste dia. Que Deus abençoe você neste dia.